Música Presidente de Câmara, Comércio e Indústria do Timor-Leste, apreciando o governo da Sia, lançando o portal Informação Comercial. Portal Informação Comércio, né, lança o Sia Governo e o Sia Ministério, Comércio e Indústria e a sexta, né, e a salão multiúdios de MNB Borá e a lançamento, né, Presidente CCITL, representa o setor privado, aprecia, não agradece a decisão do governo, né, pode lançar o portal Informação Comércio. No Fiar Catac, portal referência do Timor-Leste, e a Diac Bamundo. Representa o setor privado nacional, Câmara de Comércio e Indústria, aprecia a decisão do Né, portal Informação do Comércio. Empresário, informação importante temos. E networking. Importante temos. Temos aqui, a intervenção da Gratidão, e agradecemos ao parceiro Cira, o seu Embaixado de Austrália, Banco Mundial, pela ajuda, governo, a Tune facilita o setor privado. Mundo, o Enlóron, lei a fronteira, e negócio, lei a fronteira. Temos aqui, informações importantes temos. Temos aqui, a Tune, a Tune, Timor-Leste, e a Diac Bamundo. O que é a legislação Cira? O que é o produto Cira? O que é a oportunidade de investimento? O que é o Inlóron? O que é o investimento? O que é o investimento? O que é o INLóron? O que é o INLóron? O presidente CCITL acrescenta a presença portal do mundo, digitalização para a empresa Cira. O mundo é fácil, e nós precisamos usar facilidades para a empresa Cira. O vice-primeiro-ministro da Câmara de Comércio do Timor-Leste, agradeço muito a você, ministro do Comércio e Indústria, Banco Mundial, Embaixado de Austrália, e apoiar o tom, e também o portal. Não é um momento histórico. O portal de informação comércio é o website www.tip.mci.gov.tl. E nós queremos criar um código para facilitar o acesso para o telemóvel, laptop e aparelho eletrônico. saída deit no IHNDB deit. Lançamento do portal, né? Haneçan resposta aí de mos, Batimor-Leste tem a adesão para a Organização Mundial Comércio. Marituda Costa, ZMN.